Você sabe o que é inovação e por que a sua empresa precisa investir nisso? Todo CNPJ que se preocupa com o seu futuro, hoje enxerga a inovação não como um caminho a ser seguido, mas sim como um caminho necessário. E você sabe o que inovar pode agregar para a sua empresa? O primeiro é o senso de pertencimento dos seus colaboradores. Transformar a inovação não apenas numa responsabilidade de uma única área, de uma única estratégia, mas sim uma inovação horizontal, de ponta a ponta, onde todos os colaboradores da organização contribuem nesse processo e se sentem parte dessa história. O segundo é gerar resultado de alto impacto através de ideias, de mudanças de processos e de melhorias, de novos produtos às novas soluções que podem surgir para o seu cliente e elas surgem dentro de casa, com a participação dos seus próprios colaboradores. Terceiro é se posicionar para o ecossistema como uma marca inovadora. E assim você transforma também o olhar do mercado sobre a sua corporação. E o último é aumentar a sua competitividade. Quem inova se torna cada vez mais competitivo. Inovar é uma questão de sobrevivência. E nós, do Grupo F Câmara, que atuamos no ecossistema de tecnologia e de inovação, somos especialistas nisso e podemos te ajudar. Acompanhe as nossas próximas pilulas de conteúdo para você saber um pouquinho dos próximos passos. Legenda Adriana Zanotto